meu muito bom dia a todos estamos aí para mais um vídeo e hoje domingo de manhã estou aqui no quintal resolvi fazer este vídeo para mostrar como que está o meu pé de figo hoje mas antes eu te convido a se inscrever no canal também se você gosta desse tipo de assunto para gente estar aí sempre trocando conhecimento se gostar do vídeo deixa o like aí que ajuda bastante no crescimento do canal então pessoal hoje nesse mês está fazendo cinco anos que eu plantei esse pé de figo e aquele do vídeo tem vários vídeos aí no canal mostrando esse pé de figo então eu ganhei um galhozinho lá no meu cunhado e fiz uma estaquia plantei num vasinho de cinco litros e onde que eu tenho vídeo aí retirando deste vaso plantando no chão vocês vão ver aí no vídeo que está muito enraizou muito bem enraiza facilmente então o figo plantar pela estaquia tá e começa a produzir super rápido com menos de um ano já estava produzindo e veja que bom que fácil de produzir figo você que gosta de figo pessoal pessoal vai aí no vizinho que tem algum pé retira mas mas um galhozinho um galho pequeno aí faz uma estaquia enraiza facilmente e produz super rápido aí com menos de um ano já está produzindo então esse meu pé de figo ele está fazendo então esse mês cinco anos que eu plantei e veja que está com uma super produção e veja que show e está bonito mesmo né bom então pessoal um ponto importante adubação que eu venho fazendo aí ó uma vez por ano eu faço a aplicação do calcário tá eu aplico no inverno aí a 300 gramas de calcário por metro quadrado somente uma vez por ano e um ponto importante também pessoal fazer a cobertura de solo quando eu faço a poda aí das minhas plantas aquele resto de poda vem todo aqui para o meu quintal eu jogo aqui por baixo aí das minhas plantas e eu vou estar protegendo o solo conservando a umidade conserva aí para não vir aquela chuva forte e lavar todo o nosso adubo e também a vai fornecer adubo né quando acontece a decomposição vamos fornecer bastante adubo para as plantas principalmente o nitrogênio e também preserva a vida microbiana que tem no solo uma coisa que eu vou indicar para vocês a do a use somente adubo orgânico tá se começar a jogar aquela ureia jogar adubos químicos e no início a planta no início a planta vem bonita mas com o passar do tempo esses produtos químicos vai matar a vida microbiana do solo e fica matéria ressecada e com o passar do tempo as plantas começam a amarelar e não vai para frente então você colocando adubo orgânico vai preservar a vida microbiana do solo fica um solo rico em matéria orgânica onde que os micro os micro organismos aí eles vão trabalhar cada vez mais para a decompor aquela matéria orgânica e fornecer o adubo que precisa para as plantas então seguindo dessa forma a gente vai preservar a vida microbiana do solo e também vamos fornecer aí muito adubo para nossas plantas e vejo o resultado está dando muito certo aí está produzindo muito bem e também uma poda adequada né pessoal sempre aí no no final de agosto aí eu faço uma poda e a planta brota forte já vem com muitos frutos que bacana né pessoal então pessoal vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês até o próximo vídeo tá bom tchau tchau tchau